Do que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Do que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar